O que é a higiene do sono? Cada pessoa pode escolher um novo hábito e vai agregando outros novos conforme for se adaptando. Eu vou citar aqui alguns que eu já estou praticando na minha vida. Primeiro é estabelecer um horário fixo para dormir e acordar todos os dias, incluindo finais de semanas e feriados. O segundo é 40 minutos antes desse horário, você desligar todos os eletrônicos, incluindo TV. Então, ou seja, smartphone, TV, tablet, computador devem ser desligados 40 minutos antes do seu horário estabelecido. E o que você vai fazer nesse período? Cada um escolhe aquilo que possa relaxar o seu cérebro, porque você tem que fazer uma atividade relaxante. No caso, você pode fazer meditação, você pode fazer uma devocional. No meu caso, eu separei um tempo para leitura. E esse momento de leitura, ou de qualquer outra atividade que você escolher, ele não pode ser feito dentro do seu quarto e nem na cama. Ele precisa ser feito em um ambiente qualquer da sua casa, que você consiga realizar ele. Porque o objetivo dessa atividade não é de dar sono, é de relaxar o seu cérebro. Após os 25 minutos, eu ainda faço uma outra atividade, que é a devocional em família, para que todos da casa possam entrar nesse ciclo aí de querer dormir. Então, a gente faz ali uma conexão em família e a gente consegue todos já ir relaxando ainda mais esse momento. Depois que você faz tudo isso, o sono ainda geralmente não chegou. Aí a gente fica conversando, compartilhando experiências, até o sono nos alcançar. E aí a gente faz isso com alguns suportes. Você pode usar, por exemplo, uma utilização de uma luminária com difusor aromático, com óleos essenciais. Isso pode te ajudar ainda mais nesse momento. E assim você vai para a cama, o sono te pega de vez e você vai dormir. E você só pode ir para a cama, que é uma das dicas da higiene do sono. Só vá para a cama quando o sono te pegar. E aí você vai deitar e vai ter um sono maravilhoso. Tchau. 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 Tchau.